Olá, boa noite. Garantia de mercado. Aumento da inadimplência leva comércio a negociar dívidas dos consumidores para aquecer vendas de final de ano. Polêmica na instalação de equipamentos de segurança nos táxis da capital. Protestos de caminhoneiros paralisam rodovias gaúchas. Caixa faz mutirão para agilizar pagamento do fundo de garantia aos atingidos pelas cheias nas ilhas da região metropolitana. As despedidas ao ex-prefeito de Porto Alegre, João Verde. E na feira do livro, sessões de autógrafo possibilitam contato direto entre leitores e escritores. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. E nós começamos o segunda edição fazendo contato com a Dalva Bavaresco, que está na casa da TVE, na feira do livro de Porto Alegre. Boa noite, Dalva. As vendas por aí continuam altas, mas a movimentação também foi bastante intensa durante todo o fim de semana. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos aí de casa. Pois é, bastante movimento durante o fim de semana. O tempo ajudou, né? E muita gente passou por aqui. Foram 534 mil pessoas que vieram passear aqui pelos corredores da feira do livro de Porto Alegre. Esse movimento foi 50% maior do que o registrado no primeiro fim de semana do evento desse ano. E as vendas também não estão ficando para trás. Elas subiram 7% na comparação com o mesmo período do ano passado. Lembrando que o livro pode ser uma ótima opção para quem está pensando em escolher, já adiantar algum presentinho de Natal. Quem está com o orçamento um pouquinho apertado é que precisa cuidar para não gastar muito, claro. Porque tem muita gente já entrando no vermelho, ficando com o nome sujo na praça. É o que aponta uma pesquisa que revela que aumentou em 8,1% o número de pessoas inadimplentes no estado neste mês de outubro em relação ao mesmo período do ano passado. É o que a gente confere na reportagem. Contas atrasadas e o consumidor vive aquele dilema. O 13º chegando e crescendo também a vontade de renovar a casa. E ainda tem os presentes de Natal. Dá para resistir? De tudo um pouco, né? Tem que economizar, ver as contas e depois ver o que sobra para o presente, né? Porque hoje em dia a crise está complicada. Pesquisa do SPC Brasil aponta crescimento da inadimplência no estado. E não é só porque o consumidor não está sabendo administrar o orçamento doméstico. Os juros altos no cartão de crédito, no cheque especial e até no crediário próprio das lojas dificultam a quitação dos débitos. Isso faz parte do quê? De um contexto que nós estamos vivendo, de aumento de taxa de juros e efetivamente uma redução da agilidade de empregabilidade no estado e no Brasil. Mas o credor também tem o seu dilema. Abre ou não diálogo para uma renegociação dentro das possibilidades financeiras do devedor. É, não tem jeito. A estratégia do varejo para que as lojas voltem a ficar cheias de clientes nesta época em que o 13º está chegando aí é contribuir para a saúde financeira dos consumidores. Nesta loja há bons descontos e até parcelamento da dívida dos seus clientes. Nós procuramos abrir justamente essa oportunidade para o cliente para colocar em dia as suas contas, as suas prestações e aí sim fazer com que ele volte, voltar e consumir de novo. Voltar a ter crédito na praça é bom, mas não deixar o consumidor desequilibrar o orçamento pessoal é melhor ainda. É, agora a gente tem que dar uma... controlar, dar uma olhadinha, ver qual é o preço, se está mais baixo, se está um pouquinho mais, né? Tem que dar uma segurada, né? A situação atual, ela está sendo, apesar de lamentável para todos, ela está sendo uma grande escola para esses milhões e milhões de brasileiros que entraram dentro de um universo novo de consumo, mas não sabiam administrar seu dinheiro. E olha, eu falava no início da matéria, quando eu chamei essa reportagem, que os livros podem ser uma boa opção para quem está já adiantando alguns presentes de Natal. Para quem quer gastar pouco, eu vou mostrar algumas opções de saldos que tem aqui na Feira do Livro. Por exemplo, aqui a gente consegue ver uma promoção onde você pode levar para casa três livros pelo valor de 10 reais. São livros usados, mas também tem alternativa por esse mesmo preço de livros novos, como é o caso de alguns livros acadêmicos. Conversei com algumas pessoas que compraram três por 10 reais, todos novinhos. Aqui do outro lado, a gente também pode ver livros infanto-juvenis pelo valor de 5 reais, também livros usados. Mas tem muito livro infantil que sai pelo valor de 1 real, ou seja, é só pesquisar bastante aqui pela Feira do Livro, que tem opção para todos os bolsos. E eu volto no próximo bloco com mais informações aqui direto da Feira do Livro de Porto Alegre. É com você, Daniel. Ok, obrigado, Dalva. Até daqui a pouquinho. Vou encomendar alguns títulos para você aí depois. E mais de um ano após o início da implantação do sistema que inclui o GPS e o botão de pânico nos táxis de Porto Alegre, o processo ainda não está finalizado. Há muita reclamação por parte dos taxistas e preços mais altos para os usuários. Porto Alegre tem uma frota de quase 4 mil táxis. O sistema de monitoramento custa para os motoristas 17 bandeiradas, cerca de 82 reais por mês. Segundo a EPTC, a antecipação da bandeira 2, das 10 para as 8 horas da noite, aumenta em 30% o valor da corrida. Esse reajuste cobriria os custos do sistema. O sindicato dos taxistas afirma que o aumento da bandeira 2 não está vinculado ao serviço. Eu não sei de onde surgiu a ideia de que a ampliação do horário da bandeira 2 seria para cobrir o GPS. Nós temos essa bandeira antiga, muito antes de falar em monitoramento, o sindicato lutava pela ampliação do horário da bandeira 2 e mais, para usar a bandeira 2 nas 24 horas do dia, nos meses de dezembro. Há exemplo do que acontece em todas as cidades-sedes da Copa. Esse pequeno botão do pânico e o GPS compõem um sistema de monitoramento para tornar o serviço mais seguro. Mas taxistas e usuários estão pagando mais caro por um serviço que, na prática, não está funcionando. Para que serve o botão de pânico atualmente? Para nada. A única coisa que funciona efetivamente é o pagamento do taxista para a EPTC, porque se ele não pagar, ele sofre uma coação da EPTC, então ele é obrigado a pagar. Dário é taxista há 31 anos. Ele mostra a guia de pagamento do serviço que paga há 8 meses e que, segundo ele, nunca funcionou. A gente está pagando esses valores aí e não funciona como é mesmo. No meu carro não está funcionando. Na tela da sala de monitoramento da EPTC, é possível ver o aplicativo que acompanha o GPS dos táxis. Conforme a empresa, quase todos os veículos têm o sistema em operação. E só neste ano, o Socorro Eletrônico ajudou a resolver 20 casos. Comprovamos que o sistema funciona. Eventualmente, alguma questão de delay ou até de localização ou de atualização. E a gente tem resolvido pontualmente, mas o sistema está funcionando. Ele já ajudou a solucionar pelo menos 20 situações envolvendo furto, roubo ou até sequestro de motoristas. A EPTC afirma também que, em breve, vai formalizar com a Secretaria de Segurança Pública o socorro via botão do pânico. Botão do pânico é mais uma garantia para o taxista, uma segurança para o taxista, também para o usuário, mas especialmente para a categoria. A gente vem finalizando o convênio, são questões legais, mas a gente já está fazendo monitoramento aqui. Falta apenas algumas questões legais para o serviço ser monitorado 24 horas e aí sim funcionar a pleno a ideia de que foi concebida no sistema do GPS. E caminhoneiros voltaram a paralisar hoje em todo o Brasil. Aqui no estado foram registrados pontos de protesto em pelo menos oito rodovias. Manifestantes impediram a passagem de veículos pesados em três pontos. Na RS-122, em Farroupilha, na BR-386, em Soledade e na BR-285, entre Carazinho e Ijuí. Aqui no mapa a gente vê o total, os 13 pontos onde houve manifestações dos caminhoneiros. Você vê Santa Rosa, Entre Ijuí, Sarandi, Passo Fundo, Carazinho, Mato Castelhano, Vacaria, Soledade, Farroupilha e três cachoeiras. Todas essas no norte do estado, com exceção de três cachoeiras que ficam ali no litoral norte. Também em Santa Maria, no centro do estado, em Pelotas, na metade sul e em Dom Pedrito, onde os caminhoneiros chegaram a fechar uma das rodovias agora no final da tarde, mas ela já foi liberada. Na serra, os manifestantes colocaram fogo em um carro que passava pela RS-122, como a gente vê nas imagens. Ninguém ficou ferido. Durante todo o dia, houve lentidão por causa do grande número de caminhões estacionados nas laterais da pista. Apenas os veículos leves e com cargas perecíveis circularam sem qualquer restrição. Na BR-116, em Camacuã, um caminhão foi apedrejado durante a madrugada. Pneus foram queimados na BR-392, próximo a Pelotas. A greve foi convocada pela internet pelo Comando Nacional do Transporte. Os caminhoneiros pedem a redução do preço do diesel e a fixação de uma tabela nacional de fretes. Em nota, o comando reclamou do descumprimento do acordo feito na greve no primeiro semestre deste ano. Eles também pedem a renúncia da presidente Dilma Rousseff. E duas novas vítimas e uma testemunha foram ouvidas hoje à tarde na CPI das próteses e medicamentos da Assembleia Legislativa. Os deputados conheceram novas denúncias de pacientes que receberam implantes de próteses sob orientação de médicos suspeitos de participarem da chamada máfia das próteses. Os parlamentares estão aguardando a liberação da justiça para a exumação do corpo de Giza Petri Silveira Dias. A suspeita é de que os pinos usados fossem falsificados e a operação que ela sofreu desnecessária, o que poderia ter contribuído para a morte da vítima aos 44 anos. A terça-feira vai ser de muita chuva no Oeste Gaúcho. Em Uruguaiana, tem risco de temporais e granizo, principalmente durante a manhã. O tempo fica abafado, com máxima de 28 graus. Em São Borja, chove o dia todo e também tem risco de tempestades com granizo e ventos fortes. Os termômetros oscilam entre 22 e 27 graus. Em Alegrete, máxima de 28 e tempo fechado, com trovoadas desde cedo. O acumulado de chuva deve passar dos 80 milímetros. E veja ainda nesta edição, a proximidade entre leitores e escritores na Feira do Livro de Porto Alegre. E logo após o intervalo, Caixa Econômica agiliza a liberação do fundo de garantia para moradores das ilhas atingidos pelas cheias. Nós já voltamos. O tempo fica instável e as temperaturas diminuem no leste do estado nesta terça-feira. Em Porto Alegre, pode chover a qualquer hora e tem risco de temporais, máxima de 26 graus. As temperaturas também não devem passar dos 26 em Novo Hamburgo. O dia vai ter predomínio de tempo nublado, com fortes pancadas de chuva. A previsão do tempo é a mesma para o litoral norte. Por lá, deve chover menos, mínima de 19 graus. O governo gaúcho homologou hoje o decreto de situação de emergência em mais dois municípios atingidos pelas chuvas de outubro. São João do Pelecine, no centro do estado, e Herveiras, no Vale do Taquari. Eles se juntam a outros 64 municípios que já tinham sido reconhecidos. Além de receber ajuda humanitária, os moradores dessas cidades em situação de emergência podem contar, por exemplo, com a liberação do FGTS. Dalva Bavaresco, aqui em Porto Alegre, quem quiser sacar esse benefício, também já pode e já está sendo cadastrado. Exatamente, Daniel. Funcionários da Prefeitura e também da Caixa Econômica Federal estão nas Ilhas do Guaíba, que foi a região mais atingida, lá pelas chuvas. E eles fazem uma triagem, conferem também a documentação dos moradores atingidos para poder encaminhar, então, a liberação do FGTS. Veja na reportagem. Logo na entrada da Ilha da Pintada, que pertence a Eldorado do Sul, o que era conforto agora é em Túlio, que aguarda o recolhimento. Dona Idena e a cunhada Nélida ainda sofrem com as consequências das cheias. Foram 21 dias com mais de um metro de água dentro de casa. Todos os móveis ficaram inutilizados. A porta, eu estou pagando ainda, estou com as contas aqui. Vou ter que tirar a porta, porque estragou, né? Trocar de novo, terminar de pagar uma, fazer novamente a porta da frente. E os problemas não param por aí. Louça acumulada, que os canos estão tudo enterrados ali, devido à areia que veio dos dois lados. Então, não deu para fazer a instalação ainda. Toda a região das ilhas vive situação parecida. A tentativa agora é buscar recursos para reconstruir. Pelo levantamento do centro administrativo das ilhas, mais de metade da população foi atingida pela enchente de outubro. Com o reconhecimento da situação de emergência, essas pessoas têm agora o direito de sacar o FGTS e tentar reconstruir suas casas. Dona Nara chegou cedo no centro administrativo para encaminhar a documentação que vai liberar o fundo de garantia. Eu quero aterrar meu terreno, ver se consigo aterrar meu terreno, né? Porque ele ainda está baixo, né? E ver se consigo fazer mais umas duas peças, se der o dinheiro para mais alto, né? Se der outra água, a gente não tem essa dificuldade, né? Antes mesmo das 10 horas da manhã, já tinham sido distribuídas mais de 150 senhas para atendimento. Funcionários da Caixa Federal estão atendendo na Ilha da Pintada e dos marinheiros. No primeiro momento, eles querem fazer uma triagem nas ilhas, tá? E aí, depois, vai montar toda a documentação para depois o encaminhamento das pessoas para as agências, né? Para a orientação das pessoas neste momento. O atendimento é das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. Lembrando também que quem, durante a Feira do Livro de Porto Alegre, for passear com o barco Cisne Branco, pode também, de alguma forma, ajudar as vítimas das enchentes, do mau tempo, aqui em Porto Alegre, porque parte dos recursos está sendo destinado para a ajuda dessas famílias, então. No próximo bloco, nós voltamos com mais informações aqui da 61ª Feira do Livro de Porto Alegre. Voltamos aos estúdios com você, Daniel. Ok, Dalva, até daqui a pouquinho. E só para fazer uma correção, ao contrário do que eu falei agora há pouco, o nome correto do município é São João do Polescine. Polescine. E não do Polescine. Ok? Está feita a correção. 14 milhões de búfalos e bovinos devem ser vacinados contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul. É a segunda etapa da campanha, que segue até o dia 30 de novembro. Em Cachoeira do Sul, no centro do estado, mais de 30% do rebanho já recebeu a segunda dose da vacina. Veja na reportagem da TV Cachoeira. Cachoeira do Sul possui mais de 150 mil cabeças de gado e cerca de 500 búfalos. Destes, 60 mil têm de 0 a 24 meses e precisam ser vacinados contra a febre aftosa. Diferente da campanha de maio, onde todo o rebanho teve de receber a vacina. Essa etapa vai pegar todos os animais jovens, que ainda não levaram três doses de vacina. Por isso, é importante que esses animais sejam vacinados. Na casa agropecuária, seu Francisco de Freitas é amigo dos vendedores. Em todas as campanhas, ele conta que sempre se antecipa. Eu vim na primeira semana, porque tu já faz. Uma que sai daqui e vai ali nessa coisa, não tem quase ninguém. Já fica ali, tu tem que pegar a nota e levar lá. Está gerando uma demanda bastante satisfatória. A gente comercializou nesses três dias aí, umas 12 mil doses de vacina até agora. O Departamento de Defesa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação disponibilizou para o Rio Grande do Sul 2 milhões de doses para os produtores inscritos no Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, o PRONAF, ou no Programa Estadual de Desenvolvimento da Pecuária de Corte Familiar. O PEC e FUC possuírem até 30 cabeças. Os profissionais da inspetoria estão desde terça-feira fiscalizando as casas agropecuárias. Eles monitoram diariamente o controle de temperatura e o estoque para oferecer um produto de qualidade ao produtor. A gente pretende comercializar em torno de 40 mil doses. A gente adquiriu 40 mil doses. Todo mundo deve trazer o isopor, o gelo, a gente dispõe do gelo, e que a vacina deve se manter sempre na temperatura de 2 a 8 graus. A campanha começou no dia 1º e vai terminar dia 30 de novembro para a vacinação. Até o dia 7 de dezembro, os criadores que compraram as doses precisam apresentar a nota fiscal na inspetoria veterinária onde a propriedade está registrada. Volta a chover no sul gaúcho nesta terça-feira. Na campanha, tempo abafado, com pancadas de chuva a qualquer hora e máxima de 28 graus em Bagé. Em Pelotas, as temperaturas variam dos 19 aos 25. O dia alterna períodos de tempo nublado e chuva desde cedo. No litoral sul, o sol aparece pouco, mas não são esperados grandes volumes de chuva. Máxima de 24 graus em Rio Grande. E assista depois do intervalo. Sessões de autógrafo aproximam leitores e escritores na Feira do Livro da Capital. A gente volta já! Apoio House On. A Home Store Terça-feira de tempo instável no norte do estado. Na serra, o dia ainda começa com sol, mas a chuva retorna durante a tarde. Máxima de 27 graus em Caxias do Sul. Em Passo Fundo, o tempo fica nublado e úmido, com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Mínima de 19 graus. Em Ijuí, o dia já amanhece com tempo fechado. Chove forte. Tem risco de temporais, ventania e granizo. As temperaturas variam pouco, dos 21 aos 25 graus. E foi sepultado agora à tarde o ex-prefeito de Porto Alegre, João Verle, figura histórica do Partido dos Trabalhadores. Ele morreu em casa aos 75 anos na madrugada de sábado. Dezenas de pessoas acompanharam a despedida a João Verle no cemitério Jardim da Paz. Natural de Caçador, Santa Catarina, o economista ocupou diferentes cargos públicos. Entre eles, o de vereador, presidente do Banrisul e vice-prefeito, na chapa de Tarso Genro. Em 2002, Verle assumiu o comando da prefeitura quando Tarso renunciou para concorrer ao governo do estado. João Verle deixa quatro filhos. Quando eu cheguei no Brasil, o primeiro amigo e companheiro que eu conheci da Quarta Internacional, que seria a DS, foi o João Verle. Donde, em um momento gris e amargo, ele sempre me tendeu a mal. Fez história, compõe Porto Alegre, nos anima e nos fortalece para continuar construindo essas cidades, países mais justos e profundamente democráticos, porque ele investiu muito na democracia, na democratização do estado brasileiro, da nossa capital. Na gestão pública, ele aplicou aquilo que ele ensinou para nós e aquilo que ele aprendeu, evidentemente, ao longo de toda uma luta militante, uma luta profissional, uma luta de construção de uma sociedade diferente. Tempo chuvoso no centro do estado nesta terça-feira. A chuva deve ser mais intensa pela manhã, quando tem risco de temporais. Em Santa Cruz do Sul, mínima de 22 graus. Em Santa Maria, dia de muita chuva e umidade. As temperaturas não devem passar dos 26. Máxima de 26 também em Cachoeira do Sul. Por lá, tem previsão de tempestades, principalmente ao amanhecer. Mas chove o dia todo. Em plena segunda, a Feira do Livro de Porto Alegre não para. Nós voltamos para a Praça da Alfândega, no centro da capital, com a Dalva Bavaresco. Há atrações para todos os gostos por aí, Dalva. Exatamente, Daniel. Aqui pela Feira do Livro de Porto Alegre, tem programação para todas as idades. Por exemplo, as atividades incluem bate-papos, tem conversas com escritores, tem contação de história, shows musicais, teatro. Bom, um pouquinho de tudo aí, cinema, para quem quiser curtir também. E uma das atividades mais procuradas aqui na Feira do Livro de Porto Alegre é a sessão de autógrafos. Ela estava lotada nesse fim de semana. O público faz de tudo, inclusive enfrentar aquelas longas filas para conseguir levar para casa o seu autógrafo. Confira na reportagem. Praça de autógrafos no coração da feira. Espaço que reúne autores consagrados e também novos nomes da literatura. Aqui os flashes não param. E não é para menos. Muitas vezes é a única oportunidade que os leitores têm de conhecer pessoalmente os escritores. Para mim é importante o contato com o autor, prestigiar o autor. Quando eu estou lendo assim, eu adoro me lembrar das palavras que ele me... as orientações que ele já me deu agora. Para o patrono da Feira do Livro, ter a assinatura com a letra do autor é uma recordação inesquecível. Ele lembra como conseguiu o autógrafo do escritor moçambicano, Mia Conto. E eu queria ter esse autógrafo dele. Aí eu descobri que um amigo meu, que trabalha com arquitetura, enfim, estava viajando para Moçambique para vistoriar obras que estavam trabalhando. Tu procura o Mia Conto para mim lá em Moçambique? E se procura. Ele foi lá no Mia Conto, pegou o autógrafo do outro lado do oceano para de Lan Camaro, botou a Mia Conto. Isso é inestimável. E na Praça de Autógrafos, tem gente estreando com o primeiro livro. É super legal. Primeiro que eu estou participando de uma feira que é enorme, é muito conhecida no país inteiro. Eu não sou do estado, então ser tão bem colhida por uma feira tão reconhecida nacionalmente, é uma experiência super bacana. E outros experientes, assinando quatro títulos. A gente escreve para o leitor, né? Então esse contato com ele, essa convivência, além de tudo, é uma forma de reanimar a seguir produzindo livros. E tem casos como o de Alciche Uiche, que mesmo já tendo lançado o livro, fez questão de estar na feira. Esse livro já foi lançado, só em Porto Alegre, já foi lançado três vezes. Mas eu sou um apaixonado pela feira. Eu não ia deixar de vir aqui de jeito nenhum, mesmo que fosse para dar dois autógrafos. Luiz Gil lembra que no evento também está a chance para os autores se encontrarem. São muitas sessões, muitos livros, muitos autores, amigos, companheiros aí dessa caminhada. É um momento bem interessante, bem bacana. Entre uma fila e outra, é preciso ter paciência. Mas o esforço é sempre recompensado. Esse contato direto com quem escreve, com quem traz as suas ideias através do livro, é sempre muito importante. E para quem continua aqui pela feira do livro de Porto Alegre, passeando, as bancas ficam abertas até às nove horas da noite. E amanhã tem mais. Elas abrem a partir do meio dia e meia aqui na área geral e na área internacional. E lá na área infantil, aí começa um pouquinho mais cedo, às nove e meia da manhã. Então, nove e meia da manhã, área infantil, infanto, juvenil. E meio dia e meia, o restante. Quem quiser conferir ainda a programação completa da Feira do Livro, pode acessar o site da feira, que é o feiradolivro-poa.com.br, que deve estar aparecendo aí na sua tela. E nós voltamos amanhã com novas informações da Feira do Livro de Porto Alegre. Voltamos agora aos estúdios com você, Daniel Vazquez. Boa noite. Boa noite, Dalvo. Obrigado. Até amanhã. E nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. E nós voltamos amanhã. E nós voltamos amanhã.